Difusora, junto com você. Difusora, junto com você. A edição desta sexta-feira, 3 de julho de 2020. Quero abraçar todos os nossos amigos telespectadores que se ligam através das nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram. Essa ferramenta que leva a você em qualquer ponto, em qualquer lugar do mundo, as nossas notícias, as nossas informações, os fatos, os acontecimentos de Bacabal e de toda a região. O lateral esquerdo, o J.R., agora há pouco, o lateral direito, J.R., agora há pouco, terminou o problema? Vai agora relaxar lá na Tijupá e nós daremos continuidade aqui às nossas notícias, às nossas informações. É, mas, de boa, vai relaxar. É, meu irmão, é. Resolveu o quê? Pepino. Ah, ele disse que vai plantar pepino. Vai plantar pepino. 9, 9, 1, 11, 4, 2, 78. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Reginaldo Peixe, rapaz. Meu amigo Reginaldo Peixe, que ontem foi deixar um peixinho para a gente, foi deixar lá um peixinho para o meu amigo J.R., né? Só não foi deixar para o Rai Lima, que ele não acertou o endereço. É, ele não acertou o endereço. Não, o do Rai Lima vai dar um surubim. Do Rai Lima ele vai dar um surubim, rapaz. Quero mandar um abraço para você que se liga a qualquer ponto da cidade de Bacabal. Pode mandar a sua mensagem. Pode interagir conosco. É através do nosso telefone que aparece aí, ó. 9, 9, 1, 11, 4, 2, 78. Quero mandar um abraço para você no centro da cidade, a movimentação no centro da cidade. É, meu irmãozinho, tem a rapaziada aí, tá? Hã? O pessoal atrás do auxílio, meu irmão. É, tem um amigo meu ali que desde ontem que ele tenta entrar nesse auxílio dele, nunca deu certo. Desde ontem, mas não deu certo esse auxílio dele aí, viu? É, aí fazer o quê? Esse negócio de auxílio está dando muita briga, viu? Porque tem gente que quer comprar, hein? Tem gente que quer comprar o auxílio, arroz, carne, farinha e outro quer comprar a cama. É, olha, olha, olha. Ei, Nils? Posso falar aqui? Não, vou dizer isso aqui não. Não, ele nega até a morte, ele. Ele nega até a morte. Ele não vai dizer, mas... É, 991-11-4-2-78. Eita, rapaz, esse abraço. Posso nem dizer o nome dele aqui, senão. Hein? Ele nega até a morte. Não, não, o Nils não deu certo o Nils, não. Não, não, não deu certo, não. Descobriu ele lá e lá. É, descobriu ele. Não sei, né? Mas que ele está negando também. Olha, eu vou trazer hoje as nossas reportagens. Eu vou trazer a nossa brincadeira de hoje, tá bom? Hoje nós vamos sortear. Aqui no programa, na hora de, eu vou sortear. Não é agora não, gente. Pera aí, viu? Calma aí, tem paciência. Não é agora. Eu só faço a brincadeira a partir do outro bloco. Depois que a gente for para o comercial, que a gente retornar, Aí a gente vai trazer o nosso sorteio, a nossa brincadeira, que é toda sexta-feira, tá bom? Eu vou sortear hoje, aqui, um óculos de sol, né? Um óculos solar, para a mulher. O óculos aqui é para a mulher, não é para o homem. Não vai querer depois chatear, dizer. Ah, Samuel, agora o óculos é feminino. O óculos aqui é feminino. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a nova ótica de Nins, aqui na rua Oswaldo Cruz, no coração de Bacabal, com o melhor atendimento do Brasil. É a maior rede de óticas do nosso país, trazendo o melhor atendimento, o diferencial. Só nas óticas de Nins, você tem aquele desconto, aquele precinho especial, claro, para você não sair da nossa ótica, sem que você leve aí os seus óculos de grau. Estamos aí sob nova administração. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo aí das óticas de Nins, que mandou esse presente para a gente sortear aqui, para o nosso telespectador, tá bom? Além do óculos, eu vou trazer também uma pizza em dobro. Eu quero agradecer aqui a todas as meninas, a todos os nossos colaboradores, lá do Mixa Tacarejo, do Mixa Tacarejo, onde nos colaboraram aí, colaboraram com a gente, com uma pizza. Eu tenho uma pizza grande e uma pizza já menor, hoje é a promoção pizza em dobro, lá no Mixa Tacarejo. E a nossa amiga lá, colaborou com uma pizza, grande e outra menor. E eu vou lançar daqui a pouquinho, eu vou dizer daqui a pouquinho como é que vai ser essa promoção. Eu tenho também, para sortear, eu tenho também um peixe desse tamanho, assim. Eu tenho um peixe também desse tamanho, para me sortear aqui no nosso programa. Eu tenho também quatro hambúrgueres, com cachorro quente e suco, lá do meu amigo Gaspazinho Lanchis. Eu vou sortear também esses hambúrgueres. Eu vou sortear também uma pizza, lá da Pizzaria Belo Sabor, na Estrada da Bela Vista, do meu amigo David. Tá bom? Eu vou trazer também esse sorteio. E eu tenho mais duas pizzas, que eu vou sortear, lá da Pizzaria, lá da Vitapão, na verdade, desculpem, lá da Vitapão, é onde você encontra os melhores produtos, claro, na hora de você aí, comprar o seu pão, comprar o seu bolo, salgados. Nós temos lá, as meninas que estão prontamente, a atender você, com aquele atendimento diferenciado, especial, caro, para você, da Cabalese. Tá bom? Eu vou trazer essas duas pizzas também, com refrigerante. Mas não é agora. Eu vou explicar, eu vou explicar ainda, como é que vai ser a nossa brincadeira, o nosso sorteio, para que você, telespectador, possa entender aí. Tá bom? Eu vou colocar o sorteio, tanto para quem ligar, ligação normal, como também, para quem mandar mensagem, no WhatsApp. tá bom? Todo mundo vai participar, todo mundo que deseja participar, vai estar aberto aqui, né, para você interagir com a gente. Beleza? Eu vou trazer a nossa primeira reportagem, uma vez que foi apresentado na delegacia, na noite de ontem, após ter tentado contra a vida da sua ex-companheira. É. Eu vou trazer a minha 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 Obrigado.